Procuradora-Geral da República Raquel Dodd denuncia Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, por crime de racismo. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. Siga também a TV Coyote no Facebook, em facebook.com.br tvcoyote. E durante o fim de tarde dessa sexta-feira, dia 13 de abril de 2018, a PGR Raquel Dodd denunciou para o Supremo Tribunal Federal o pré-candidato a presidente, com mais intenções de voto depois do ex-presidente Lula, que foi preso e a candidatura dele foi descartada até pelo PT, Jair Bolsonaro, por crime de racismo. Bom, nessa denúncia, a Raquel Dodd alegou que o crime é exatamente esse, crime é racismo praticado contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. A Raquel Dodd, nessa denúncia, inseriu uma série de declarações do Jair Bolsonaro em momentos e locais diferentes, mas teve um foco principal, que foi em um evento que o deputado federal e candidato participou no Clube Hebraica do Rio de Janeiro. Nesse evento, ele falou duas frases que foram muito destacadas pela Raquel Dodd nessa denúncia. Eu tenho cinco filhos, foram quatro homens. Na quinta, eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. E a outra frase do Jair Bolsonaro foi, ele afirmando que os quilombolas não fazem nada e não servem nem para procriar. Ele comentou que foi visitar uma tribo de quilombolas e reclamou da assistência que o governo federal presta a eles. Bom, essa denúncia é muito importante porque se o Jair Bolsonaro for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ele cumpre uma pena de reclusão de três anos e também pode pagar uma multa de, no mínimo, 400 mil reais por danos morais coletivos. A lei da ficha limpa diz que a pessoa vira inelegível se ela for condenada por um órgão colegiado. É o caso do Supremo Tribunal Federal, um órgão colegiado. Logo, Bolsonaro tem até aí um risco, dependendo de como se ajeitar aí a pauta do Supremo Tribunal Federal, que é coordenado pela ministra Carmen Lúcia. A gente não tem informações ainda qual ministro que vai ser relator, mas de virar um candidato ficha suja. Então, é uma situação bem complicada aí pro Jair Bolsonaro. E o filho dele, Eduardo Bolsonaro, também foi denunciado em uma outra denúncia da Procuradoria Geral da República, pela Raquel Dodge, por ameaça à jornalista. Ele teria ameaçado uma jornalista por WhatsApp, e aí a Raquel Dodge fez uma outra denúncia contra ele. Tudo isso já no fim de tarde dessa sexta-feira. Até esse momento, a gente não teve nenhum pronunciamento por parte do candidato a presidente nem do deputado. Foi uma decisão muito recente da ministra da PGR, Raquel Dodge, que foi publicada no site da Procuradoria Geral. E eu vou atualizando vocês aqui na TV Coyote com relação ao andado dessa situação. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, qualquer crítica, duvidou, sugestão que você tiver, comenta aqui embaixo. Dê um gostei. Se gosta muito do trabalho da TV Coyote, vai no apoia.se barra TV Coyote. Então, situação aí do Bolsonaro complicada com essa denúncia por atos racistas. Um abraço.